Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, palma, mão na mão, me dá um abraço no amigão Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, palma, mão na mão, me dá um abraço no amigão Me dá um abraço no amigão, me dá um abraço no coração Vamos acordar, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, palma, mão na mão, me dá um abraço no amigão E aí, pessoal, bom dia! No nosso encontro passado, nós falamos da brincadeira do pato, nós falamos do Baltazar, contamos a história do Baltazar. Também nós fizemos o instrumento musical de sopro, o casupede, que imita o som do Baltazar. Quem não fez, vê o vídeo da semana passada que o tio deixou, vê a nossa aula lá, que está o passo a passo de como você pode fazer o seu instrumento, o casupede. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós estamos falando de poesia. A canção que a gente canta, ela tem uma poesia. E essa poesia, ela conta uma história. Olha, hoje os nossos instrumentos serão diferentes. Ó, nós vamos precisar de duas colheres. Então, pede para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o titio ou para a titia, ou algum responsável que está aí com você agora, nesse momento, pegar uma, duas colheres, que pode ser de metal, pode ser de plástico ou pode ser de madeira. A do tio Carlos, ela é feita de metal e também de plástico. Mas por que, tio Carlos? Hoje nós vamos precisar de duas colheres. É o seguinte, nós estamos falando de poesia. O tio vai colocar aqui no bolso. E que a poesia, ela conta uma história. O tio vai pegar aqui, novamente, o banjo e vai fazer assim. Olha só. Alecrim, alecrim, dourado, que nasceu no campo sem ser semeal. Foi meu avô, que me disse assim. Ô, tio Carlos, vai plantar capim. Foi meu avô, meu avô, meu avô, que me disse assim. Ô, tio Carlos, vai plantar capim. Mas será que essa canção é do jeito que o tio Carlos está cantando? Será que tem o meu avô na cantiga? Será que essa música é mandar o tio Carlos e plantar capim? Não sei. Eu acho que vocês têm a resposta. Espera aí, deixa o tio Carlos pensar. Vamos pensar comigo aqui. Vamos consertar essa canção. Um, dois, três e... Vamos lá. Alecrim, 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 dourado, que nasceu no campo sem ser semeal. Foi meu amor, que me disse assim. Que a flor do campo era o alecrim. Foi meu amor, meu amor, meu amor, que me disse assim. Que a flor do campo era o alecrim. Eu tenho outra cantiga que eu lembrei agora e posso fazer com vocês. Que é assim, ó. Fui à Espanha buscar o meu chapéu. Azul e branco da cor daquele céu. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 cara, um rejeito que chega. Fui à Espanha buscar o meu chapéu. Azul e branco da cor daquele céu. Palma da mão, palma da mão. Tchá, 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 tchá. Olha, palma, palma, palma. Pé, 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 roda, roda, roda. Caranguejo, peixe, é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe, é. Caranguejo só é peixe. Vai em cima de dar valeu. Dança, menino, aqui veio da Bahia. Pega esse menino e coloca na bacia. Fiqueira de ouro, pareada com sabão. E depois de alinhada, enxugada tudo. O robô era de cida, camisinha de ferrão. Quem não dança vai ficar para o vovô. Abença, vovó. Abença, vovó. Quem não dança vai ficar para o vovô. Abença, vovó. Abença, vovó. Quem não dança vai ficar para o vovô. Olha só, pessoal. É o seguinte. Nessa música, o tio Carlos conta que vai para algum lugar. Será que o tio Carlos foi para a Itália? Será que o tio Carlos foi para a França? Será que o tio Carlos foi para o Japão? Para onde o tio Carlos foi? Ah, o tio Carlos foi para a Espanha. Muito bem. Eu fui na Espanha fazer o quê? Eu fui na Espanha pegar um carro. Eu fui na Espanha pegar um sorvete. Eu fui na Espanha pegar uma rosa. Nossa, o tio Carlos está com a mente muito esquecida. Ah, muito bem. Eu fui na Espanha buscar um chapéu. Mas que cor era esse chapéu? Será que o chapéu do tio Carlos era da cor na parede? Amarelo? Será que era cinza? Será que era azul? Ou será que era branco? Ah, vou cantar mais uma vez. Oi, a Espanha buscaram meu chapéu. Azul e branco. Ah, tio Carlos. Azul e branco da cor do céu e também da parede do tio Carlos. Então, gente, toda cantiga tem uma poesia. E essa poesia, ela conta uma história para a gente. Igual essa aqui, ó. Lá vem o pato, o ataque e o pato do lado. Lá vem o pato, o araveiro que guiar. Lá vem o pato, o ataque e o pato do lado. Lá vem o pato, o araveiro que guiar. O pato, o pateta, pintou o cano. O sorro, a galinha, bate o ronareto. Pulou no tuleiro, no pé do cavalo. Levou um doce, criou um galo. Mas, quando a música, ela não tem uma poesia e essa música, ela é instrumental. Como é que a gente faz? Nós podemos, ó, dançar, como também nós podemos tocar, acompanhar ritmicamente essa canção. Agora, o tio Carlos vai ligar aqui a música para a gente fazer. Vamos pegar os nossos instrumentos de hoje, ó. blim, 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 blim. A nossa colher. E vamos começar a nossa canção. Essa canção, muitos de vocês já conhecem, porque a gente já brincou com ela várias vezes. E o tio Carlos vai fazer assim agora. Dançando, dançando, dançando. Parou! É o seguinte, o tio Carlos vai limpar aqui o olho que já está suando, ó, de tanto dançar, certo? E vai fazer o seguinte, nessa canção, a gente vai pegar a nossa colher, ó, a parte de tomar a nossa papinha, e de tomar, a nossa sopinha, vai ficar para esse lado aqui, certo? Ó, e essa parte aqui, ó, maiorzinha, vai ser onde nós vamos bater uma na outra. Agora, o tio Carlos vai colocar outros movimentos. Vamos prestar atenção, ó. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para a frente, para trás. Uou! Certo? Então o tio Carlos vai começar novamente. Prestem atenção nos nossos movimentos para fazer tudo direitinho, do jeito que o tio Carlos está fazendo, acompanhando a canção. Vamos lá, vamos colocar de novo. Dançando, dançando, dançando. Tchá, tchá! Tchá, tchá! Para um lado, para um lado. Tchá, tchá! Para o outro. Tchá, tchá! Para frente. Tchá, tchá! Para trás. Para cima, para baixo, para o lado e para o outro, um, dois, três, quatro, cinco, dança, 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 e vou, um, dois, três, quatro, cinco, dança, 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 um, dois, três, quatro, cinco, dança, 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 Para cima, traz pulinho. Tchá, tchá, para baixo. Agora, gol! Um, dois, três, quatro, cinco. Dançou, dançou, dançou. Um, dois, três, quatro, cinco. Dançou, dançou, dançou. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ae! Muito bem! Ae! 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 A ó, o tio Carlos dançou tanto, ó, estica os braços, estica os braços, estica os braços, respira, respira, ó, muito bem, ó, estira as pernas, estira as pernas, isso é bom, porque vai trabalhar o nosso ritmo, também o nosso corpo, agora o tio Carlos vai colocar a outra música, a música que a gente brincou com ela no nosso encontro anterior. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, o doutinho é colorido e azul ele ficou, o patinho azul, 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 o patinho azuzinho resolveu mudar de cor, o doutinho é colorido e vermelho ele ficou, o patinho azul, 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 o patinho O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou O patinho azul, o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verde, ele ficou Usou tinta colorida e verde, ele ficou Um patinho perdido, um patinho perdido, um patinho perdido, um patinho perdido Um patinho que era bem se resolveu mudar de cor Com notícia colorida e amarelo ele ficou Um patinho amarelo, um patinho amarelo Um patinho amarelo, um patinho amarelo Gente, é o seguinte, deixa o tio carro pregar o instrumento agora Essa música, ela conta a história de um pato, tá? Mas o que acontece na história do pato? O pato trocou de roupa, trocou de carro, trocou de perfume Ah não, ó Um patinho colorido resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e pretinho ele ficou Preto! Tem preto na canção, gente? Eu acho que não Eu vou tentar outra cor Um patinho colorido resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e branquinho ele ficou O patinho branquinho, o patinho branquinho, o patinho branquinho, o patinho branquinho Gente, a nossa poesia, ela está falando que o patinho é branco? Eu acho que não, tio Carlos Ah, o patinho colorido resolveu mudar de cor Usou tinta que era rosa e rosinha ele ficou O patinho rosinha, o patinho rosinha, o patinho rosinha O pato ficou rosa na nossa canção? Eu acho que não Então vamos ouvir a canção de novo, tá? E vamos ver quais foram as cores que o patinho ficou O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou O patinho azul, o patinho azul, o patinho azul, o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou No patinho vermelho, o patinho vermelho, o patinho vermelho, o patinho vermelho O patinho vermelho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou No patinho vermelho Ah, então gente, foram essas quatro cores que o patinho ficou Amarelo, azul, verde e vermelho Então é isso pessoal Um beijão fofos e fofas e vamos ficar por aqui Tchau, 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 nosso encontro terminou Tchau, 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 agora eu já vou Tchau, 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 desse encontro eu vou lembrar Tchau, 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 depois eu vou voltar Tchau, gente!